E nós estamos aqui na Mobli Top, não é isso mesmo, Dilma? É isso mesmo, na semana, no dia dos pais, o Adesilho já está aqui desfrutando de um presente de papai. Filho, vem comprar um presente desse para o seu pai. Uma poltrona super confortável que pode ficar ainda mais confortável. Dá só uma olhada, ó. Ela é reclinável, ela é maravilhosa e nós temos mais promoções aqui na Mobli Top. Dá só uma olhada. Promoção também no sofá, Dilma. Conta pra gente. É verdade. Chegou Carretas, caminhão, cheio de estofados aqui na Mobli Top. E nós queremos vender tudo agora para os pais. Venha conferir os nossos preços. Nós podemos fazer em 10 vezes sem juros e no ConstruCard até 60 vezes. 60 vezes? 60 vezes. ConstruCard está aí. Venham, compra conosco. Você está esperando o quê? Mobli Top? Acima de tudo... Bom gosto, claro. Muito bom gosto.